Fieis Nora, em breve começaremos. Purifiquem os corações. Em breve pediremos perdão pelos pecados que tanta desgraça trouxeram à tribo. Quando ouvirmos as matriarcas erguerem as vozes, juntaremos as nossas às delas. Olá malta, sejam muito bem vindos a mais um gameplay deste fantástico jogo pessoal. Eu acho que foi aqui que ficámos no último episódio. Falco Rush, o novo chefe da guerra. Ok, bora. Sem mais demora, bora lá. Pode saudar, deixa-me saudar. Ok, será? Deixa-me ver se eu não me lembro malta. Ok, já temos aqui também. Há meras que temos que apanhar. Arco para construir malta. Por exemplo. Conjunto de flechas. Fabricar. Melhoria de bolsa disponível. Melhoria de bolsa disponível. Modificar. Modificar. Oh Ricardo. Modificar armas. Tu consegues melhorar? Modificar armas, caralho. Olha, tens aqui. Oh Richard. Selecionar. Selecionar. Ai que caralho. Eu esqueço-me destas merdas todas. Tens que melhorar as coisas. Então não é Richard. Isto é o que? Ah, bobina. Espera ai. Este arco leve. Troca o poder por tempos. Realmente. Esparto. E tal. Nome de edificações minhas. Ok. Tens aqui mais uma merda para fazer também. Ah, mas espera ai. Como é que eu... Estás a ver ali a bolsa? Como é que agora? Ah, como é que eu desço para ali? Ah, é por aqui. Roupas. Espera ai. Não, isto não dá. Tens aqui merdas. Manda-te pressionar de largar. Largaste? Oh! Eu já apanhei essa merda. Foda-se. Munições. Ah, ok. Aqui em fabricar. Então tens aqui merdas não é? Tens aqui merdas que podes fazer. Ok. Munições. Ok. Podemos viajar. Ok. Malta. Eu tenho que fazer isto. Eu deixei aqui. Eu quero. Recolher. Eu deixei aqui qualquer coisa que não devia. Não. Agora podemos mudar para isto. Há merdas que se pode melhorar. Foda-se. Tenho que depois vir isso offline. Malta. Sejam muito bem-vindos então. Mais uma vez. Este fantástico show. Ela salvou muitas vidas. A tribo tem sorte em tê-la. Obrigado. E... Deixa aquele like, malta. Deixa aquele like maravilhoso. É extremamente importante. Ok. Vamos lá apanhar isto. Que nós possamos estas merdas. Mais vale ir acumulando. Iaia. Eu sou sincero. Por exemplo. Isto faz-me lembra. A cena de Tomb Raider. Já estamos sempre a cara no R3. Para ver. Opá. Acho que aqui. Podia ser assim algo. Realce. Não sei. Temos aqui mais umas merdas. Para apanhar. 10% Mais umas cenas. Eu apanho tudo caralho. Eu apanho tudo. Temos aqui uma cena. Eu acho que ainda estou muito no início do jogo. Pelo que me têm dito. Isto ainda há muito para jogar. E que o jogo é bem difícil. Ok. Tenha tudo. Deve estar bem. E até estás a usar aquela túnica que eu fiz para ti. Mas que honra. Mas que fazes por aqui de arco e lança, Ted? Tu és um costureiro. Não um valente. A maioria dos valentes está morta. Ou ferida, Eloy. Foi preciso defender a vigília da mãe. Eu quis dar-me ajuda. Não há problema. Desde que uma via dos valentes fique fora de questão, certo? E que tipo de rumores ouviste? Que estavas ferida. Quase moribunda. E que a matriarca superior de Irsa insistiu que fosses curada no interior da mãe absoluta. É. Quase que havia um mutim. Apenas as matriarcas podem entrar na montanha. Mas, tu mereceste essa honra. Os sobreviventes contaram a toda a gente que os salvaste. Eu não fui a única a lutar. Não. Também falaram no Bast e na Vala. E o Rust, o homem que me criou. Ele lutou para me salvar e morreu por isso. Os sobreviventes não falaram nele. Mas lembro-me dele. Ele estava lá no dia em que me salvaste. Lembro-me como se colocou à tua frente quando meu pai começou a gritar. Se ele morreu para te salvar a vida, Eloy. Acho que não se arrependeu. Preciso do portão aberto. Tens ideia do perigo que irás encontrar lá fora? Tenho de passar por ele. Tens de falar com o Rache ali em cima da muralha. É o novo chefe de guerra. Não sei se te vai ajudar. Tenho de ir andando, Tev. Que a mãe absoluta te proteja. Imagino as máquinas que estão lá a existirem fora, caraças, para nos fuderem. Malta, é assim, estava aqui a prestar atenção à narração e acho que temos de dar os parabéns também aos nossos atores portugueses pela dobragem. Há rumores de um demónio à assolta no enlace. Uma criatura de metal negro que corro... Preciso do portão aberto. Desde quando me preocupo com as necessidades de páreas? Desde que fui nomeada exploradora. Abro o portão. Tu? Exploradora? A Tirs e a Jeza perderam a cabeça? Já foi mal terem-te deixado participar na prova. Mas ajudar-te a recuperar as forças na montanha sagrada? Não admira que paira uma maldição e crianças já são mortas sob montes de pedra? Como podes ser tão cruel? Eu lutei ao lado daquelas crianças, ombro com ombro, costas com costas. Eu vi-as tombar. Se alguma tivesse sido uma verdadeira nora, ter-te-ia colocado uma seta nas costas. Res, vá lá. Silêncio. Sou o chefe de guerra. Sou uma exploradora à escolha das matriarcas superiores. Abro o portão, eu seguirei o meu caminho. Quanto mais cedo desapareceres daqui, melhor. O que foi isto? O demônio! Sou aí o alarme! O que é que lhe está a fazer? A subir o control. O que é que nos trouxeste agora a sua maldição sem mãe? Matem-nos valentes! Matem-nos a todos! Fantástico! Ai, a sério! Nós viemos para aqui! Preparem-se! Hoje combatemos uma maldição! Um demônio! Por que está aqui uma seta? Meia absoluta! Dá-nos força! Mato demônio e as máquinas corrompidas. Ok, 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 ok. Atacar! Olhe os galopantes! Ficaram loucos! Este bicho é que é do caralho! No lugar do saco de tudo, é rico, é um não ser que tem mais de repente. Não é, não será que este. Tou667 De Kendall, tem mais關係 que não a taking Chairman. E que é mais Amerizante nosia-l島? Case possível! Segundo figura de redoes! Agora o Jamesismo está a transmissão! É o que é que esteja da Co魔al. E que do Carnaval sabe o cargo de primeiro lugar para este momento? Mas o colega escolheu! que está necessitado Preparem-se 오늘은 combatemos uma maldição um demónio Meia absoluta, dê-nos força! Não vai demorar. Tenho-me por em posição. Aí vai! Atacar! Olhe os galopentos! Ficaram, loucos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! O que é que nós precisamos? Para fazer isto, precisamos e foi a nossa salvação de termos bom material. Ok, já vai dar um pouco mais. Ai não, só está no escudo. Será que isto está no escudo? Ok, acho que não nos falta mais nada. Foda-se! Ah, e o que é que aconteceu? Aquele bicho grande, não é? O gajo conseguiu contaminar os outros por os outros atacarem-nos. Ah, e eu nem sequer utilizei esta sim. Então, acho que está tudo. Acho que está tudo. Podemos sair daqui. E ir à nossa missão. Tenho de encontrar uma máquina. Testar este dispositivo de conversão. Olha, para já vamos a salvar isto querida. Gravação rápida. Mas, malta, isso vai ficar para o outro episódio. Ok? Pessoal, espero que tenhas gostado. Este outro está lindo. Não está. Espero contar contigo deste lado. Para veres o próximo episódio. Ok? Malta. Beijinhos e abraço. Não. Abraços e beijinhos. Ou beijinhos e abraços. Estou a brincar com vocês. Vê-nos por aí. Ok? Fui. Tchau. Márqu. Márqu.